Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da sua TV SB Notícias, edição deste 16 de setembro de 2020, quarta-feira. Para começar aqui a nossa edição, informamos que, em greve, desde o dia 17 de agosto, trabalhadores dos Correios de Santa Bárbara do Oeste decidiram realizar uma ação social nesta semana em prol do Asilo São Vicente de Paula. Alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal, álcool em gel, luvas estão sendo arrecadados para ajudar a entidade. A campanha faz parte da mobilização da greve e acontece em várias cidades do país. Abre aspas, essa é uma iniciativa que surgiu a exemplo de outras que temos, como do Papai Noel, dos Correios e a doação de sangue. Enquanto aguardamos o julgamento do TSE, o Tribunal Superior do Trabalho, nós estamos fazendo uma ação, informou uma das funcionárias do Centro de Distribuição dos Correios. A campanha segue até quinta-feira, amanhã, dia 17. As doações podem ser feitas na Agência Central dos Correios, na Rua Dona Margarida, 930 Centro, entre as 9 horas da manhã e o meio-dia, ou na sede do Asilo São Vicente de Paula, que está localizado na Rua General Osório, 266, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Uma iniciativa muito importante dos Correios, enquanto não resolvem a situação de greve em prol ao Asilo São Vicente de Paula. Falando agora sobre a atualização dos dados do Covid em Santa Bárbara do Oeste, a cidade registrou ontem, terça-feira, mais 40 novos casos do coronavírus. Nas últimas 24 horas, não houve comunicação de mortes pela doença. Uma boa notícia. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, o município passa a contabilizar agora 5.087 casos confirmados, sendo 155 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 1.225 casos suspeitos e uma morte aguardando o resultado dos exames. De acordo com o total de casos, a cidade contabiliza 4.781 pacientes que já foram curados pelo coronavírus. O quadro geral da cidade fica estabelecido, então, da seguinte forma. 1.225 casos suspeitos, 5.087 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 moradores de outros municípios. 4.781 casos curados, 15.674 casos descartados, 155 óbitos confirmados, 1 óbito suspeito e 19 óbitos descartados. E agora falando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela autorizou ampliar para 10 mil pessoas o número de participantes dos testes com a vacina de Oxford no Brasil. Inicialmente, os testes no país previam a participação de 5 mil pessoas. A vacina recebeu este nome por ser desenvolvida em um consórcio com pesquisadores da Universidade Inglesa de Oxford. O laboratório, por trás dos testes, é também o britânico AstraZeneca. É importante que a gente saiba que, neste momento, existem pessoas voluntárias que realmente se colocam à disposição da humanidade, no sentido de encontrar uma vacina que seja eficiente e que resolva, de uma vez por todas, o problema que estamos enfrentando em relação ao Covid-19. E agora, falando da Prefeitura de Americana, da cidade vizinha, que por meio da Vigilância Epidemiológica, informou, na terça-feira ontem, o registro de mais dois óbitos do Covid-19, totalizando agora 142 mortes de pessoas residentes no município pela doença. São eles uma mulher de 69 anos, do bairro Vila Bela, que faleceu no último sábado, dia 12, no Hospital Municipal de Americana e não teve comorbidades informadas pela vigilância. Confirmou-se também o óbito de um idoso de 80 anos, do bairro Jardim São Pedro, que faleceu na última sexta-feira, dia 11, no Hospital Municipal de Americana. Ele tinha quadro de problemas cardíacos, diabetes e problemas crônicos. E agora, falando de uma outra cidade, Piracicaba, que também é uma cidade vizinha, que divulgou, dia 15, que o município registrou uma queda expressiva de ocupação dos leitos hospitalares por pacientes vítimas do Covid-19 nos últimos 40 dias. A variação média no período foi de menos 36,1%, contabilizando os leitos de UTI e enfermaria do setor público e privado, o que envolve apenas o Hospital Regional, Santa Casa, HFC e Unimed. No dia 1º de agosto, estavam internadas nessas unidades 169 pessoas. No dia 10 de setembro, 108. A queda corresponde a uma ocupação de 47% dos leitos para atendimento a doenças existentes. A tendência de queda prossegue conforme as informações aí estabelecidas. Houve, no período, uma variação aproximada de em leitos de UTI de menos 38% e de enfermaria de menos 33,8%, o que demonstra uma redução tanto de casos em observação médica como em quadros clínicos, considerados mais leves, como nos casos mais graves que exigem respiração mecânica. Então, assim, já começamos a ter boas notícias no sentido de que o problema começou a ser controlado. Porém, nós precisamos manter sempre a atenção, usar máscara, lavar sempre as mãos e praticar o isolamento social, para que a gente possa definitivamente resolver o problema do Covid-19 o quanto antes possível. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto